Mais um capítulo da minha viagem pelas águas da Amazônia, quem quiser passear na Amazônia tá aí, coisa bonita, olha que lindo, coisa maravilhosa, olha aí, os caminhos da Amazônia são esses aí, podemos desfrutar de muitas coisas bonitas, coisa bela, mais um vídeo pra me colocar lá no meu canal.